Senhoras e senhores deputados, senhor deputado do PSD, de facto o PCP traz aqui os problemas da realidade concreta das escolas e da vida das famílias porque é para isso que cá estamos. Não estamos cá para fazer jeito só os grupos económicos de educação, não estamos cá para permitir pedidos de desculpa do Ministro da Educação, estamos cá para exigir que o Ministro da Educação cumpra com a sua palavra e com a sua obrigação que é cumprir a Constituição da República Portuguesa. E por isso é uma questão de coerência e compreendemos que da parte do PSD e do CDS incomoda a coerência, daqueles que dizem uma coisa hoje e o mesmo amanhã, daqueles que entendem que é fundamental que o Estado cumpra as suas obrigações e não poderá nunca entender que da parte do PCP aceitemos como normal a instabilidade deliberada no início do ano letivo. Porque eu acho que não fica bem ao PSD nem ao CDS que lá nos distritos onde são eleitos, onde sabem que há problemas nas escolas, onde sabem que há atrasos nas colocações de professores, onde sabem que há unidades de multideficiência que não têm os técnicos necessários e as crianças estão em casa sem poder ir às escolas, venha aqui dizer que não há problema nenhum e tudo começou bem em 99% das escolas. Porque de facto a realidade é outra. Mas da parte do PCP também nos parece que devemos registar que o Sr. Deputado nada disse sobre o guião para a reforma do Estado. É que o guião para a reforma do Estado diz que a educação deixa de ser uma função social do Estado. E isso é profundamente ideológico e está na raiz desta política de descredibilização da escola pública. Porque os senhores querem, de facto, é que seja indiferente para as famílias escolher entre o público e o privado. Porque os senhores, como ao longo das últimas semanas têm dito na Comissão, cada vez que se escuta uma petição contra o negócio da educação, que tanto faz seres que público e privado. Srs. Deputados, a sua opinião é essa, mas não está conforme a Constituição da República Portuguesa. Porque a Constituição da República Portuguesa define que é o Estado que cabe assegurar as condições materiais e humanas necessárias ao funcionamento da escola pública. E aquilo que os senhores têm feito é usar e abusar do trabalho precário. É usar professores contratados para responder a necessidades permanentes. É recorrer a trabalhadores que estão em situação de desemprego para substituir funcionários que fazem falta nas escolas. E da parte do PCP, Sr. Deputado, pode contar sempre com isso. Uma postura de defesa da escola pública para todos, porque é para isso que cá estamos.